Alô, alô, comunidade! Eu sou a Lui. E hoje eu tenho a honra de apresentar esse quadro tão especial do canal da Salon Line. Nesse Alô, Comunidade, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Pessoas vivendo com HIV e AIDS. Roda a vinheta! Música Dezembro é o mês de celebrar a vida de pessoas vivendo com HIV e AIDS. E também é o mês de garantir informação e de lutar contra o estigma e o preconceito. Pra isso, eu tô aqui com a assessora comunitária do Nides Brasil. Uma entidade vinculada à ONU, que desde 1994 tem como objetivo garantir qualidade de vida às pessoas vivendo com HIV e AIDS. Oi, Ariadne! Seja muito bem-vinda ao canal da Salon Line. Eu queria dizer que pra mim é um prazer estar aqui com você. Eu até tava falando pro pessoal que eu tô nervosa. Porque eu sou sua fã, acompanho o seu trabalho. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. E se você quiser se apresentar pro pessoal que não te conhece, fica muito à vontade. Bom, eu primeiro queria dizer que é um prazer gigantesco estar com vocês aqui na Salon Line. Eu me chamo Ariadne Ribeiro, sou oficial de país no Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. Eu trabalho mais diretamente com as comunidades, com direitos humanos e com igualdade de gênero, que são as áreas que eu cubro dentro do país. E eu queria te pedir pra começar contando pra gente o que é o Nides e quais são as ações prioritárias. O Nides é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. São 11 agências, fundos e programas, que têm em seus mandatos específicos uma área que deve ser coberta na questão do HIV e AIDS. Porque a gente sabe que é uma questão transversal, né? Então, por exemplo, a última declaração política emitida pelo Nides agora esse ano, ela fala que para acabar com a epidemia de AIDS, a gente precisa enfrentar as desigualdades. E isso fica claro quando a gente olha para os dados epidemiológicos e enxerga o quanto algumas populações são mais afetadas em detrimento de outras. Essa é a nossa missão. Reduzir as desigualdades ao ponto de que o acesso universal que é previsto pelo SUS seja, de fato, equitativo, igualitário e que todas as pessoas possam realmente ter acesso à saúde. Eu queria saber se você acha que, a partir da sua experiência, as populações que estão mais vulneráveis, elas também sofrem com a falta de informação? Sim. Se a gente olhar para os dados da educação, se você olhar para os últimos dados divulgados pelo IBGE, a gente já vê a desigualdade em todas as áreas, né? Então, num país onde 54% da população é preta ou parda, e a gente ainda vê que 10% da população negra acessa as universidades, a gente enxerga tamanha desigualdade nisso, né? Nesse sentido, não só as populações-chave para o HIV, que é uma preocupação especial do Nides, mas principalmente esses recortes específicos de raça, esses recortes específicos de população devido à classe socioeconômica, também são nossa preocupação. É muito importante que a gente olhe para o cenário atual e que enxergue de verdade quais são nossos entraves. A quem se destinam as ações do Nides, assim? Qual seria o público-alvo? Nós usamos as populações-chave como estratégia para chegar nas populações que são mais afetadas, isso com base nos dados epidemiológicos. A gente sabe que populações trans, principalmente as mulheres trans, elas são mais afetadas pela epidemia de HIV, homens que fazem sexo com outros homens, trabalhadoras sexuais, mas a gente também tem os públicos prioritários, que são as pessoas que têm vulnerabilidades sinérgicas, povos indígenas, pessoas negras, população em situação de vulnerabilidade social, que é população em situação de rua. Nós precisamos chegar e fazer valer o lema da ONU, não deixar ninguém para trás, nessas populações onde sequer as políticas públicas são realmente efetivas ou alcançam, ou foram moldadas de forma adequada para as subjetividades dessas populações. Como é que vocês atuam no dia a dia? Vocês trabalham em parceria com ONGs, com entidades comunitárias, enfim, com outros atores sociais? Louie, essa é a pergunta que mais me deixa feliz em responder, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer, que é trabalhar diretamente com as comunidades. Esse trabalho específico, direto com as comunidades, ele é feito através das ONGs, então a gente não só oferece suporte financeiro para essas ONGs, através de pequenos projetos, como também a gente oferece apoio técnico, a gente avalia o que está acontecendo naquela cidade, naquele município ou naquela região específica, entende qual é o problema, busca ações que possam responder a esse problema com o apoio da comunidade. As pessoas sequer imaginam a tamanha desigualdade que tem nesse país de dimensão continental. É um Brasil que parece que a gente está em outro lugar, parece que a gente viajou para um outro país. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais gostosas de se fazer, porque a gente consegue dar visibilidade para quem nunca teve. Você costuma fazer isso, então, assim, de viajar para vários lugares do país? Como oficial, eu também faço visitas em loco. Então, quando, por exemplo, eu estou com uma visita agendada para Recife, então, nessa visita de Recife, eu vou visitar duas ONGs que também têm ações específicas conosco. Uma delas, inclusive, pautada na questão da violência que atinge a população LGBTQIA+. E isso é importante porque, de uma forma ou de outra, a nossa presença, a presença da ONU nesses espaços, também garante maior visibilidade para a questão política. Então, a gente consegue mobilizar secretário de Segurança Pública, a gente consegue mobilizar outros atores que fazem parte da resposta que a gente precisa ter naquele local. Então, é muito importante que eu tenha essa possibilidade de ir até onde o nosso projeto está acontecendo. Eu até ia te perguntar, assim, que você falou um pouco sobre a questão governamental, né? Eu queria saber se vocês têm algum tipo de apoio nesse sentido. Sim. A ONU, a presença da ONU nos países onde a ONU, onde existem, né, países membros da ONU, sempre se dá com a premissa. A ONU apoia o governo federal para que as políticas públicas sejam cada vez mais abrangentes e que a pauta dos direitos humanos seja garantida. A gente sabe que as políticas públicas, quando elas são pensadas, né, de um lugar onde a gente não tem visão para essa desigualdade, às vezes a gente deixa de considerar fatores importantes para a inclusão de pessoas que estão, às vezes, precisando de um suporte maior, né? Vamos pensar aqui nas pessoas que têm uma dificuldade socioeconômica, que estão ali no setão do Nordeste, que têm dificuldade para tudo, né? Então, a gente tem que pensar nessa diversidade que é o Brasil, e diversidade territorial, diversidade também de clima, diversidade em todos os aspectos para que ninguém seja deixado para trás. E nesses últimos anos, Ariadne, que conquistas do NAIDES que você gostaria de destacar, assim, não apenas junto às pessoas vivendo com HIV AIDS, mas também em relação ao conjunto da sociedade civil, assim, de forma bem ampla? A gente tem a aprovação de uma declaração política que linka o HIV AIDS à desigualdade. Então, se você discrimina uma população, ela vai ser automaticamente jogada à margem. E é essa margem que está mais vulnerável à questão do HIV, à questão de todas as pandemias, né? A gente viu agora com a Covid que muito mais as pessoas mais pobres, as pessoas que moram em periferias, foram muito mais afetadas do que as outras que têm aí suas casas em bairros mais bem estruturados, com saneamento básico e tudo mais. Então, acho que essa foi a grande conquista. A gente está falando um pouco sobre esses avanços nessas últimas décadas, né? Que a gente sabe que o caminho é lento, mas a gente pelo menos está avançando em vários sentidos. E em relação às formas de prevenção, eu acho que a gente percebe esse avanço, né? Além do uso do preservativo, há outras medidas como a PrEP, a PEP. Mas muita gente, eu acho que ainda não sabe o que isso significa. Você pode explicar um pouco pra gente? Logo depois do pós-guerra, em 1950, o movimento feminista começa a ganhar força. E quando que ele se une de verdade? Ele se une com o advento da pílula anticoncepcional. E aí ele começa a ter força, inclusive, sobre setores religiosos que tentavam fazer com que as mulheres não tivessem os direitos ao trabalho, autonomia da vida sexual e reprodutiva. E esse advento do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional, fortaleceu o movimento feminista capaz de tornar as mulheres autônomas nas últimas quatro, cinco, seis décadas. Então, eu acho que a mesma coisa acontece quando a gente tem tecnologias biomédicas tão fortes e tão eficazes como as que a gente tem da prevenção do HIV, que se elas forem usadas como autonomia sexual, a gente compreende que não estamos mais fadados a morrer. A população LGBTQIA+, que sempre foi a mais afetada, e a mais afetada, inclusive, por fake news, lá na década de 80, como o câncer gay, a peste gay, que hoje tenta se desvincular do HIV e AIDS, perde a grande oportunidade de usar esse avanço biomédico para continuarmos vivos. Ser capaz de reconhecer quais são os benefícios da prevenção combinada, que você tem hoje disponível, a PrEP, que é um comprimido diário, que a pessoa vai tomar e vai ter a possibilidade de ter relações sexuais, se despreocupando da questão do HIV, e vai ter um acompanhamento médico, podendo também fazer uma triagem sobre outras infecções que podem ocorrer ou acometer essa pessoa durante o percurso. Tem a possibilidade de conhecer a PEP, que é uma profilaxia que se existisse na época que eu me infectei pelo HIV, que foi por um estupro, eu tinha 18 anos, eu sofri um estupro, e com esse estupro veio o HIV, se eu tivesse naquela época a PEP, eu não precisaria estar vivendo com HIV hoje. Outras estratégias como o preservativo e outras tantas que a gente tem, elas devem ser usadas de forma combinada, não só com você mesmo, como com o parceiro sexual, com o parceiro sexual, enfim, com quem você está se relacionando, e que possibilite que vocês tenham uma vida prazerosa, do jeito que vocês desejam ter, mas sabendo que vocês têm direito à autonomia sexual, e que não estão fadados à morte por serem quem são, e por terem prazer como querem ter prazer. Quais são as estratégias que o NID traçou para os próximos anos? De 2021 a 2026, a gente tem algumas metas a cumprir. Essas metas vão aumentar um pouquinho a meta em relação ao tratamento, então, que 95% das pessoas que vivem com HIV saibam o seu diagnóstico, 95% dessas pessoas que saibam os seus diagnósticos estejam vinculadas e retidas em seus tratamentos, e 95% dessas pessoas em tratamento alcancem a supressão viral. Uma pessoa que vive com HIV e mora numa casa onde as pessoas são desenformadas, ela tem muito mais resistência de ir até o posto de saúde, pegar a sua medicação e levar pra dentro de casa, porque fica pensando qual é o transtorno que eu vou causar na minha família por estar infectado pelo HIV, se a minha família sequer sabe. Uma outra questão também é a desinformação em relação à nossa maior potência. Hoje em dia, é mais seguro ter relação sexual e afetiva com uma pessoa vivendo com HIV, que faz seu tratamento e está com a carga viral indetectável, do que com uma pessoa que sequer fez teste, que nem sabe se tem alguma sorologia. E às vezes as pessoas vivendo com HIV são super discriminadas e não conseguem ter um relacionamento, justamente por causa do estigma que tem em relação a isso. Então, as pessoas precisam entender um pouquinho mais do I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível e, por isso, uma pessoa vivendo com HIV que tiver em tratamento, ela vai fazer bem não só pra ela própria, que vai ter uma vida igualzinha, se não tivesse, né? Só vai ter que tomar um comprimido diário, dois comprimidos, dependendo da medicação que for receitada pra ela, mas ela vai, principalmente, ter a possibilidade de quebrar a cadeia de transmissão nela. Então, ela não vai mais transmitir HIV. Acho que isso é muito importante, que as pessoas saibam cada vez mais. Como a última questão, assim, do nosso papo, Ariadne, eu acho que seria interessante e importante falar como que a sociedade pode ajudar e engajar com o NIDES e com as suas ações. Eu acho que é a informação, né? Quando a gente recebe uma informação de um organismo internacional, a gente sabe que aquela informação já foi checada por diversos especialistas. Então, compartilhar as nossas informações é um meio seguro de fazer com que as pessoas do seu círculo familiar, do seu círculo social, também estejam recebendo informações seguras. Essa é a primeira delas. A segunda delas é também estar atento, atente, atenta às questões que afetam a sua comunidade como um todo e cobrar do legislativo local que coisas sejam feitas. Então, a consciência política nos ajuda e muito. Quanto mais as pessoas tiverem consciência política, mais o trabalho da ONU não vai ser dificultado, porque as pessoas vão estar mais abertas a saber o que a gente foi fazer e vão nos apoiar nos levando nos lugares onde as pessoas foram deixadas para trás, nos fazendo conhecer realidades que ainda não foram incluídas dentro das políticas públicas e possibilitando para a gente a chance de fazer projetos pilotos em lugares onde, às vezes, a gente sabe que é mais difícil de chegar o apoio, a ajuda. Eu já falei que eu sou admiradora do seu trabalho, mas depois da nossa conversa, ainda mais fã, a gente vai colocar aqui também as redes sociais do Nides e o site para o pessoal entrar e se informar, mas eu acho que já deu para aprender muito com esse nosso papo. Então, muito obrigada e eu espero que você também tenha gostado de participar aqui desse papo comigo. Ai, eu gostei demais, eu gostei demais. É muito bom ter a oportunidade de falar e de apresentar nossas ações, mas, principalmente, queria muito que a gente estivesse num outro momento para a gente estar pessoalmente, para eu terminar com um abraço, porque eu sou dessas. Eu sou muito abertiva, eu gosto do abraço, eu gosto do contato, então, quero deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão e, meu, muito obrigada de verdade pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, mas, principalmente, de sensibilizar as pessoas para as coisas que a gente convive com elas e, às vezes, não tem informação suficiente, acaba reproduzindo o preconceito e a discriminação que nos é passada e a gente não questiona isso. Então, vamos questionar, né? Preconceito e discriminação não são legais. Fica o meu abraço virtual aqui também, eu adoro abraço e eu estou sentindo uma falta, mas eu espero que a gente possa se encontrar em algum outro momento para dar esse abraço. Obrigada, obrigada mesmo. Ah, e um beijo para você, então, Ariadne. Gente, eu nem sei o que falar sobre essa conversa, porque foi tão especial para mim que eu espero que tenha sido especial para você também e eu espero que você tenha aprendido com todas essas falas importantes da Ariadne. E se você gostou, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém para a gente disseminar a informação e combater o medo, o preconceito e o estigma que, infelizmente, ainda existe em relação a esse assunto. A gente se vê por aí, abraço em vocês, beijo, tchau!